Eu acredito que a parte que eles mais gostam é juntar tanto a parte social como a financeira. É entender que, muitas vezes, quando você pega um problema social seu e você alia o financeiro, ou você tem dúvidas do financeiro e alia o social, você começa a entender como a sociedade funciona e como as coisas se encaixam. Por exemplo, se uma criança, se um adolescente, enfim, tem uma dúvida em relação a dinheiro, como o capital de dinheiro funciona. Ou ele escuta palavras, ele sempre escutou, por exemplo, como a bolsa de valores funciona. E assim, ele tem essas curiosidades, ele tem essas perguntas e eles simplesmente querem essas respostas, sabe? E é muito interessante porque eles sempre escutaram esses nomes, como cotação, imposto, e muitas vezes eles não entendem o que significa. E aí eles vão entendendo para adequar a vida deles. Se eles escutam dentro de casa que vai ser preciso fazer um corte de gastos, uma economia, o que eles vão precisar fazer? Como eles podem agir nesse tipo de situação? E aí entra outras coisas, como ser, por exemplo, um consumidor consciente. É você saber tantas coisas a respeito disso, porque um consumidor consciente, ele tem preocupação com o meio ambiente, ele tem preocupação tanto com a parte financeira, como com a qualidade do produto, da origem, enfim. E quando esse jovem vai aplicando esse conhecimento na vida dele, ele começa a pensar que as coisas começam a fazer sentido. Que, de repente, ele consegue entender coisas que antes ele nem pensava em entender. Porque não era assunto para ele, ou porque ele é sempre novo demais para aprender algo do tipo. Ou então muitos pais acreditam que esse não é o tipo de assunto. Não deixa para lá quem mexe com isso. Sou eu que sou o pai, sou eu que cuido da casa, eu que cuido das contas. Quem sabe disso sou eu. E às vezes essa criança, quando ela tem esse conhecimento de ser um consumidor consciente, de entender sobre a inflação, juros, ele pode ajudar os pais de uma forma que os pais talvez nem imaginem. Porque ele vai analisar, não, dessa forma o senhor sai perdendo, se o senhor continuar seguindo essa linha. Ou, mamãe, eu acho que você pode reduzir nisso e aumentar nisso. E sair equilibrando isso dentro de casa. Às vezes, como a Bia falou, acaba sendo uma responsabilidade muito grande. Principalmente para as meninas, porque as meninas começam a fazer isso desde muito cedo. Porque é atribuído a elas a ideia do lar, de cuidar do lar. E eu até falava em uma das reuniões que ninguém entende mais de economia do que uma mulher que é dona de casa. Porque ela sente o peso da inflação, ela sente como as coisas sobem, ela sabe onde ela pode economizar. Então, é aí que a gente observa que quando uma criança, uma menina, ela vê as atitudes da mãe dela refletidas naquilo que ela estava aprendendo, ela vai pensando que o maior exemplo de economia doméstica ela tem dentro de casa. Isso começa a ser simplesmente incrível, porque você vai vendo que ela vai se inspirando e ela vai se orgulhando de quem a mãe dela é. E quando a gente entra nessa perspectiva de família e financeiro, a gente vê muito disso. Porque quantas mães solos não criaram pessoas incríveis e sozinhas, dando todo o esforço do mundo que elas puderem dar ao tempo. Muitas vezes a gente sempre sabe que a mãe acaba tirando um pouco de si para dar para o filho. E você vai vendo que isso vai refletindo muito na vida daquela criança. Porque ele vai percebendo os sacrifícios que a mãe faz e ele vai começando a dar valor, não só a essas atitudes, mas também ao dinheiro, a forma como ele gasta. Porque ele vai se tornando consciente. E esse processo, ele vem sendo aplicado diariamente, cotidianamente. Não é um processo que de uma hora para outra você vai acontecer, ele vai acontecendo aos poucos. Mas que desperta muita curiosidade dele, porque ele vê que o que ele está aprendendo, ele pode ajudar a mãe. Ele pode ajudar dentro de casa, ele pode contribuir de certa forma. Ainda que esse jovem não trabalhe, mas ele sente que dessa forma ele pode ajudar. Porque a gente sabe que o estudo tem que ser prioridade na vida da criança. Agora é contigo, Bia. Nossa, Alice, esse ponto, também para mim, acho que a parte que eles mais se empolgam é o social. Porque eu acho que o social, ele acaba enxergando a realidade que eles vivem. Infelizmente, quando a gente vem de uma classe baixa, de uma situação de vulnerabilidade, ou de uma comunidade mais vulnerabilidade, ou de uma periférica, a gente acaba romantizando aquele espaço que a gente está. Então, por exemplo, o meu pai, um exemplo que a gente geralmente vê, um alto índice de desemprego no Brasil. Então, a gente acaba romantizando, às vezes, a mãe que não trabalha, ou o pai que não trabalha, ou aquela menina que se esforça muito para conseguir estudar e conseguir associar a mais a língua com o trabalho, que suga muito ela e ela não tem esse alto desempenho na educação. Então, quando a gente explana para eles sobre esse lado de educação financeira e o lado social, porque muitos meninos e meninas, quando a gente fala assim, vão falar sobre educação financeira no encontro de hoje. Eles vão imaginar que a gente vai falar muita coisa chata, e que vai ser só sobre bolsa de valores, e que vai ser algo só para altos empresários. Ou, hoje, o nosso encontro vai ser sobre empreendimento. Então, o empreendimento é só aquele autoempresário, branco, rico, de milhares de empresas, que vai poder fazer um plano de negócios, ou um orçamento doméstico. E não. Então, quando a gente começa a falar, a gente conversa com a realidade deles, a educação financeira inclusiva, na hora a gente fala, vou montar um orçamento doméstico, eu tenho 200 reais, e eu tenho 200 reais para me comprar e conseguir aquela meta daquela bicicleta que eu sempre quis. Então, o que a gente pode fazer? Poupar. O que a gente pode economizar dentro de casa para conseguir esse sonho? Então, acho que a educação de pares, eu acho que o ponto social é o que mais deixa eles apaixonados pelo encontro. Porque a gente consegue conversar com a realidade deles, e consegue construir sonhos juntos, e mostrar para eles que os sonhos não podem ficar só como os sonhos, porque eles podem se transformar em metas, e a gente traz esse nome metas para eles transformar, que o sonho deles pode se tornar uma meta de curto, longo prazo, é construir futuros cedos, para que eles consigam pensar de, poxa, eu me formar não é algo tão longe da minha realidade. Talvez eu conseguindo me organizar economicamente, financeiramente, eu consiga isso. Então, acho que a gente traz um pouquinho perto essa realidade financeira para eles, e eles consigam enxergar a educação financeira como um aliado deles, mesmo com todas as dificuldades sociais que a gente se encontra, e de vulnerabilidade. Então, acho que eles conseguem se enxergar, e conseguem construir um futuro melhor para eles em relação a isso. Acho que a parte mais importante da supergeração é quando a gente tem a feira de empreendimentos, aonde muitas coisas que eles mostram, eles colocam em prática. Então, hoje, quando eu acho que um é que mais útil para mim, mesmo multiplicando em outras comunidades, foi multiplicar na minha própria escola, aonde depois eu vi empreendimentos daqueles que eu vi no processo do encontro, conversando com eles na educação, depois eu vi aqueles projetos sendo realmente realizados dentro da escola, e mobilizando pessoas, estudantes e professores, profissionais da casa. Então, eu acho que o projeto Educação de Pares, esse lado social, ele não traz só uma transformação para o adolescente, para o jovem, mas para o corpo todo, para a comunidade toda que está com eles junto ali, a comunidade escolar, a comunidade, a periferia no qual eles se encontram no bairro. Então, acho que essa transformação de futuro, e eles se enxergarem na realidade deles, enquanto eles podem sim conquistar o que eles quiserem, eu acho que é algo mais gratificante, mais empolgante para a gente.